Eu já fui o namorado Daquela linda mulher Juramos fidelidade Mas o destino não quer Que ela fique comigo E nem eu fique com ela Vou suportando a saudade Vivendo distante dela Fomos amantes e amigos Como muitos casais são Hoje em lugar de quem amo Só me resta solidão Ela de mim vive longe E eu sofro sozinho aqui O mundo dá muitas voltas Numa delas lhe perdi O nosso jardim florido Que ela tanto aguou As folhas todas caíram As flores o sol tostou Só tem um pé de roseira Amor Que está sendo aguado Com o pranto que cai Dez olhos Desse homem apaixonado Música 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 Amém.